Olha, nós vamos direto agora pra Campina Grande, atenção, porque a polícia civil, certo, prendeu um investigado por violência doméstica. Ele batia em quem? Na mulher? Nos filhos? Vamos ver aqui, bora lá, atenção, Marcão, direto de Campina. Atenção, minha parede, direto de Campina, olha só. Cidade em ação. Cidade em Campina Grande Bem, Marcão, reforçar aí a ajuda da população por meio do disco de denúncia, o disco 197. Chegou até os investigadores aqui da delegacia e um indivíduo que estava foragido no bairro de José Pinheiro. Eles fizeram as diligências, conseguiram prender esse rapaz de 37 anos de idade. Ele é acusado de ter agredido com socos e tapas sua companheira em 2019, além de enforcá-la ao ponto de deixá-la sem ar. Respondeu o processo parte dele em liberdade e agora no dia 10 de março foi expedido esse mandado de prisão. Ele se encontra aqui agora na carceragem da central de polícia e será submetido ao disco de custódia. A gente ressalta que esse mês é o mês da mulher, então assim, a importância da população e da polícia agir nesse tipo de crime. Esse ano, graças a Deus e graças ao trabalho das forças policiais, não tivemos nenhum feminicídio na cidade de Campina Grande. Esperamos continuar dessa forma. Pedir mais uma vez a ajuda da população aqui por meio do disco de denúncia, 197 nos ajude para a gente continuar fazendo a prisão desses suspeitos. Ele será levado para um dos presídios aqui de nossa cidade. Exato, ele se encontra aqui na carceragem, será submetido à doença de custódia certamente agora à tarde e como já é esse mandado de prisão preventiva, certamente encaminhado para a penitenciária de Serrotão. A vítima, doutor Ramírez, era a esposa do acusado? É companheira, né? Como eu disse, esse fato ocorreu em 2019. Consta dos autos lá que ele teria agredito com socos, tapas na cabeça, inclusive, e enforcado a vítima. E depois mudou de endereço e não mais compareceram os atos do processo até que saiu esse mandado de prisão preventiva recente, cumprido no amanhã de hoje pelos agentes aqui da homicídia. E agora irá cumprir pelo pé a prisão pelo crime praticado? É o que nós aguardamos, né? Já saiu o mandado de prisão preventiva. E nesse mês a mulher é nada mais importante do que a polícia agir nesses crimes contra as mulheres aqui da cidade de Campina Grande. Muito obrigado, doutor Ramírez. Pois bem, Samuca, mais uma vez voltamos com você nos estúdios do Cidade em Ação. Porque verdadeiramente o nosso programa é líder de audiência na Paraíba. E a nossa equipe aqui na cidade de Campina Grande não para um minuto sequer. É com você. É isso. Quero agradecer ao povo de Campina Grande, viu? Não é porque a nossa audiência é em Campina Grande, meu irmão. Em Patos. Meu amigo, é impressionante. Bananeiras, Cajazeiras, Pombal, Souza. Todo sertão. Olha, o cara bateu na mulher, ia matando ela enforcada. Isso em 2019, não é? 2019, se eu não me engano foi. E aí ele estava respondendo em liberdade. Respondendo o processo em liberdade. E agora saiu o mandado de prisão e ele está preso. Não é? Ainda bem que saiu. Os caras machos têm que aprender. Mulher não é para se bater. Tem que estar consciente disso, cara. Não precisa bater em mulher. Não precisa, não é necessidade do cara bater em mulher. Me diga, qual é a necessidade que tem? Você não é pai dela. Não é? O pai às vezes não bate. Aí a filha casa com o cara, vai morar e o cara bate nela. Eu já vi tanta história de pai que foi lá invocado e resolveu a parada. Não é? O cara batendo na mulher. Ela foi em casa. Pai, pai. Ele bate em mim. O cara foi falar com ele. Se foi lá em Marcomora. Aí eu me lembro que nós fizemos a matéria. Aí o pai foi lá e disse. Meu filho, rapaz, não faça isso não. Você está morando com a minha filha. Você fica batendo nela. Não há necessidade. Se ela errar, você chega para mim e diga que eu sou o primeiro a tomar as providências. Eu não concordo com o erro. Se a minha filha errar, eu não vou ficar do lado dela. Eu vou ficar do seu lado. O pai falando com o genro. O pai da moça. Lá em Marcomora. E o cara, não sei o que. Ele disse, olha, deixa eu dizer uma coisa. Não bata nela. Se minha filha estiver errada, você faça uma coisa. Ou você deixe ela, ou então me encontre qual for o erro dela, que eu tomo as providências. Eu não admito o erro. E o cara não deu o ouvido. Aí quando eu falo de filha, pá, ele bateu em mim. O cara foi lá, o pai chegou lá e resolveu a parada. O que foi que o cara ganhou? Porque tem pai sangue no olho. E às vezes o pai não é nem sangue no olho. É um cara bacana, apacato. Mas tem hora que ele endonde o cabeçote, vai lá e resolve. Meu irmão não tem futuro. Não bata em mulher. É melhor você correr. Deixa e vai embora.